Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Bom dia que eu falo porque eu vou colocar o vídeo. Boa tarde, é bom dia. A gente não pode dar boa tarde, né Dona Nair? Tem que falar bom dia, né? É, como vocês veem aqui, tá aqui a vovó Nair, estamos em Itabuna, estive em Itajú, sinal de semana, para resolver algumas coisas e estou aqui com a Dona Nair, estamos esperando aqui a chegar na terça para ela começar a fazer o tratamento dela. Tem muitas pessoas ainda, né, que estão perguntando o que a Dona Nair tem, o que a Dona Nair tem? Já coloquei vários vídeos para vocês aí, gente, já expliquei, já falei, já expliquei, já expliquei e ela está por aqui, né? Amanhã, sem Deus, começa aí o tratamento. São 23 sessões, vão ficar um diazinho de molho aqui em Itabuna, mas sempre que aparecer alguém aqui para dar um socorro, dar uma ajuda, eu vou dar um pulinho de Itajú, mesmo porque todos vocês sabem que eu tenho lá meu bichinho, meus bichinhos, tenho o canil, né? Não posso me ausentar tanto tempo. Estamos aí, procurando uma pessoa para me ajudar, eu, né? Vou estar aqui na luta com Dona Nair, né Dona Nair? É. Sonolenta. Dormiu a noite não, foi? Uhum. Hã? Dormi a boquinha. E por que está com esse sono? Hã? Por que está com esse sono todo? Não sei lá. Não sabe, não? Então, o óculos saindo da cara, né? Fica sentada. Tomou banho de sol hoje, viu gente? Não está aqui não. Estava com minha irmã. Nós estamos aqui na casa de Dupá. Tomou banho de sol, foi. Vai tomar banho de sol agora todo dia, como é tudo morado aqui. Na casa da minha irmã. Então, vou estar ali na varandinha e ela vai tomar um sozinho, né? E é isso, pessoal. Dizer para vocês que é uma luta que não pode parar. Esse tipo de doença é uma coisa assim tão incerta, né? Então, não pode parar. O negócio é os cuidados. Trabalhoso, é. Dá trabalho, tá. Mas nada na vida da gente é fácil. Na vida do rico é tudo fácil, né? Que compra, que faz, bota um funcionário, bota dois, bota três. E a gente que não tem condição de fazer isso. Como é que faz? É você meter a mão. Meter a mão e ir lá e fazer, né? Mas, que Deus interceda pela saúde dela. E é isso, viu? É correria, cansaço. É hospital, é clínica, é hospital, né? Mas, estamos aqui na luta. Pedir a vocês as vossas orações. Nessas horas, a gente não tem o que pedir. A gente só pede que Deus interceda. E pede as orações das pessoas que gostam, dos amigos. Eu tenho recebido muitas mensagens. Eu tô com mensagem atrasada no meu WhatsApp. Sem poder responder. Porque é muita mensagem. É mensagem de carinho. É mensagem de incentivo. É mensagem apoiando. É mensagem de força. É mensagem falando, vai dar certo. Vai isso, vai aquilo. E eu costumo dizer sempre. Tá nas mãos de Deus. O que tiver que acontecer, será da vontade do Senhor. O que tem ao nosso alcance, a gente faz. Mas, do resto, tá nas mãos de Deus. Só Deus pra interceder. Só Deus pra ter a misericórdia. Então, qualquer coisa que venha a acontecer hoje, costumo dizer o seguinte. É louco. É louco. 90 anos. Já viveu muito. Ainda vive, né, Dona? Hum? Deixa eu te contar uma história. Quer ouvir? Quando eu tava vindo hoje. Pra cá, pra Itaboma. Não tem ali aquela represa ali, da fazenda de Zé Canário ali? Na baixada? O menino falou que a vó dele pegou um peixe ali ontem. Que deu dois quilos depois de limpo. Um paeiro. Sabia disso? É que quando a senhora melhorar, a gente vai lá. Quenta ainda tirar o peixe da água? É mesmo? Tem força pra isso, é? Quando a senhora melhorar, a gente vai lá. Botar o carro bem assim na beirinha da represa. Botar uma cadeirinha, a senhora senta lá e só jogando um azor. Vai, vai, vai. Pra gente pegar uns 20 peixes desse, né? O que a senhora acha? É. É? Uhum. Pois é. A tendência é essa, né, pessoal? Ficando fraca. O raciocínio vai caindo um pouco. Você sabe que, parece que quando as pessoas ficam sendo internadas, ficam no hospital, debilita assim, 100%. 100% não sai a mesma coisa de jeito nenhum. Até a gente sai desorientado do que a gente quer. Que tem, né, nossa saúde, a gente sai desorientado. Imagina. Pra quem tem o problema que tem, que ela tem, como é que não sai com a mente, né? Mas estamos por aqui. Deus é fiel, sabedor de todas as coisas. E é isso. O tempinho aqui tá fresco. Tá marcação pra chuva. Tá semana toda. Não tá chovendo, não. Tá de boa. Tá tranquilo. É, gente. Final de semana, cheguei lá naquela casa lá. Lá na nossa. A hora que a gente entra, assim, dá um impacto. Falta alguma coisa. Aí, quando chega a noite, é uma tristeza. Pega dela não se movimentar pra lá e pra cá e não sei o que, não sei o que tem. Né? Eu sei que a presença tá ali. Eu sei que tá dentro de casa. É aquela tristeza, aquela solidão. Aquela faltando alguma coisa dentro de casa. Mas é isso. Deus é Pai, não é padrão. Tá bom? Eu trago mais novidades pra vocês. Já cheguei em Itabuna. Vou continuar fazendo os videozinhos com ela. Vou ver se eu pego ela amanhã num bom humor. Pra gente conversar um pouco. Um beijo grande. Uma semana abençoada pra todos vocês. Que Deus continue intercedendo por todos nós. E aí E aí E aí